No cenário desafiador da Ucrânia, um novo episódio ocorreu quando a Rússia implementou o sistema de defesa aérea Jibika-S para proteger seus interesses na fronteira. Surgiram relatos de uma nova frota de veículos de infantaria equipados com esses distintivos mísseis, evidenciando um compromisso firme com a segurança aérea da região. Mas o que torna esse sistema diferente dos outros? Quais são suas capacidades específicas? É o que vamos falar nesse vídeo. O sistema de defesa aérea Jibika-S foi criado pela estatal russa NPO Machinostrênia. O exército russo adquiriu o primeiro desses em 2022. Ele é formado por dois componentes principais, um veículo de combate e um veículo de comando e controle. O seu destaque fica por conta de um sistema antiaéreo autopropulsado de curto alcance, meticulosamente projetado para enfrentar diversas ameaças aéreas de baixa altitude. Sua missão principal é clara, proteger unidades militares contra uma gama de perigos aéreos, desde a presença de aeronaves até drones furtivos e mísseis de cruzeiro. Com sua capacidade de rápida e decisiva ação, o Jibika-S está pronto para neutralizar essas ameaças. Equipado com um design sofisticado e poder de fogo adaptado, garante a segurança tanto de implantações fixas quanto móveis no campo de batalha. Este sistema representa uma resposta estratégica à natureza em constante evolução da guerra, tendo em vista a capacidade dos drones ucranianos de realizar ataques precisos, mesmo além da linha de visão direta. Os drones FPV são capazes de atingir alvos estratégicos e causar danos significativos às tropas e às suas posições defensivas, mesmo que estejam escondidos ou protegidos. Esses acontecimentos fazem com que a Rússia se preocupe e invista cada vez mais em seus sistemas de defesa. O Jibika-S, descendente do complexo marítimo 3M47 Jibika, possui uma torre de mísseis de defesa aérea projetada para abrigar e implantar mísseis superficiar. Seu design, baseado em tecnologia naval, demonstra adaptabilidade e precisão. Herdando os recursos comprovados de seu antecessor marítimo, ele consolida seu papel como um defensor robusto em diversos ambientes operacionais. Uma característica que o diferencia dos demais é pelo fato de possuir um sistema V-SHRED, que é especializado em combater ameaças em baixíssimas altitudes, independentemente das condições de visibilidade. V-SHRED vem do inglês Very Short Range Air Defense. Esse sistema de quarta geração é utilizado na Índia e emprega um buscador infravermelho de imagem não refrigerado de última geração. O Jibika-S está equipado com um arsenal de oito mísseis, divididos em duas seções para implantação eficaz. Sua adaptabilidade permite o uso dos mísseis IGLA, IGLA-S ou VERBA. Além disso, possui três canais de disparo que oferecem flexibilidade para diversos cenários de combate. Ele pode operar de forma autônoma ou ser controlado por um posto de comando superior, adaptando-se conforme necessário para cada missão. O seu núcleo do sistema de defesa aérea está alojado dentro do veículo de combate. Sua alta mobilidade permite que seja rapidamente deslocado para diferentes locais, garantindo uma resposta ágil aos inimigos aéreos. Além disso, ao adotar o princípio fogo e esquecimento, ele é capaz de disparar mísseis enquanto está em movimento, proporcionando uma vantagem tática significativa ao desvincular-se do alvo após o lançamento. Durante os testes e avaliações, ele demonstrou suas capacidades com precisão e eficácia, especialmente com a variante IGLA-S, que foi capaz de atingir alvos que estavam a uma distância de até 6 quilômetros. Além disso, foi capaz de interceptar aeronaves que voavam a uma velocidade de 570 metros por segundo ou 2.052 quilômetros por hora, conseguindo atingir altitudes de até 3,5 quilômetros. Podemos fazer uma breve comparação. A velocidade média de um avião comercial durante o voo de cruzeiro é de cerca de 800 quilômetros por hora. Já a velocidade do IGLA-S ultrapassa o dobro da velocidade de um avião comercial típico em voo de cruzeiro. O míssil Verba ampliou o alcance dos sistemas GBK-S, ostentando o engajamento de até 6,5 quilômetros e uma cobertura de altitude de 4,5 quilômetros. Distinguido por suas características vanguardistas, o míssil Verba era capaz de engajar efetivamente alvos viajando a até 500 metros por segundo ou 1.800 quilômetros por hora e aeronaves em altitudes que variam de 10 metros a 4,5 quilômetros. O que diferenciou o Verba foi seu buscador ótico exclusivo de três canais, operando em ultravioleta, infravermelho próximo e espectros infravermelhos médios, capacitando a diferenciar entre alvos genuínos e falsos, reduzindo assim a vulnerabilidade ao contra-ataque. Complementando essa capacidade, o sistema é habilidoso em técnicas de combate furtivo, tornando-se uma presença evasiva e difícil de detectar para o inimigo. Sua autoimunidade a ruídos reforça ainda mais sua eficácia em ambientes complexos e ruidosos, garantindo operações contínuas e precisas. Ele não é somente feito com capacidades ofensivas, mas também desempenha um papel na defesa aérea de unidades armadas combinadas, como falado anteriormente, oferecendo proteção em diversas operações de combate, incluindo durante o deslocamento. Com uma tripulação de quatro pessoas, sendo dois artilheiros, um comandante e um motorista, o veículo de combate é baseado no veículo russo Tigrayem, e é projetado para transportar operadores de sistemas de defesa, juntamente com mísseis prontos para o lançamento e seus demais equipamentos. Ao mesmo tempo que ele é capaz de proteger instalações militares, industriais e de infraestrutura, fornecendo uma camada adicional de segurança, seu design versátil também permite o transporte de pessoal e equipamento do esquadrão, fornecendo suporte logístico essencial para as operações em campo. Os testes de combate foram uma fase essencial para o desenvolvimento desse sistema de defesa russo. Os feedbacks positivos das forças terrestres russas confirmaram sua eficácia em diferentes condições, tanto diurnas quanto noturnas, emergindo como um guardião firme, oferecendo mobilidade, letalidade e proteção em um único pacote integrado. Nos últimos meses, a Rússia tem fortalecido suas capacidades de defesa de curto alcance em resposta às ameaças crescentes na Ucrânia. Este movimento estratégico visa proteger suas forças terrestres e infraestruturas. Todo esse foco na defesa de curto alcance indica uma mudança tática da Rússia para combater de forma mais eficaz as intimidações, principalmente os drones, que se tornaram uma peça significativa no conflito na Ucrânia. O que você pensa sobre o sistema GBKS? Você acredita que seja mais uma adição ao arsenal russo ou que ele continuará a aprovar sua eficácia com o tempo? Deixe sua opinião nos comentários e seu like. Assim você contribui para o alcance desse vídeo e o crescimento do canal. Se ainda não é inscrito, se inscreva agora. Ative o sino de notificações para ter acesso ao nosso conteúdo mais recente. Não deixe de assistir esses vídeos que estão aparecendo na tela. Até a próxima!